Olá, meu nome é Reginaldo, sou editor do blog do Gesseiro, trabalhei na profissão de gesseiro durante 20 anos. Hoje estou aqui para lhe apresentar uma maneira de você começar a ganhar dinheiro fabricando e vendendo moldes de silicone para placas de gesso 3D. Se você está procurando um negócio com baixo investimento, ou apenas uma maneira de ganhar uma renda extra, ou já fabrica as placas de gesso e quer aprender a fazer os moldes e assim economizar um bom dinheiro, esse vídeo é para você, assista até o final. Você pode fazer os moldes em sua casa mesmo e sem ter nenhum conhecimento no ramo. Eu vou te ensinar passo a passo em videoaula a fazer e vender os seus moldes de silicone. Um negócio lucrativo e que está em alta no mercado. Além dos moldes para gesso 3D, com o conhecimento que você vai adquirir nesse curso, você pode fabricar qualquer tipo de molde, pois o princípio é sempre o mesmo. Além de me ensinar a fazer os moldes, também vou te passar o contato do meu fornecedor que vende o melhor silicone e com o melhor preço para você poder começar a trabalhar. Vou te passar todas as técnicas que você precisa saber para fazer moldes de ótima qualidade. O investimento é baixíssimo. Você pode começar a fazer os moldes e conforme for vendendo, vai comprando mais silicone e fabricando mais, trabalhando assim com o próprio dinheiro do negócio. Lucro de mais de 100%. Você gasta a média de R$ 50 para fazer uma forma e vende ela tranquilamente por R$ 100. Veja quanto um vendedor que vende os moldes no site do Mercado Livre ganhou vendendo apenas um modelo de forma. Perceba que ele vendeu 85 unidades desse único modelo de forma, a R$ 139,90 cada. O lucro total foi de R$ 11.891. Vamos arredondar para R$ 100 a unidade, pois descontamos o frete e a comissão do site. Sendo assim, essa forma de 30 por 30, gasta-se em média R$ 50 de silicone mais ou menos 1,5 kg. Então o lucro foi de R$ 50 cada forma. Multiplicamos por 85 unidades, ele ganhou livre de despesas um total de R$ 4.250. Isso que ele vendeu só um modelo de forma, veja que ele tem vários outros modelos a preços ainda maiores. Nessas 85 formas, uma pessoa trabalhando sozinha consegue fazer tranquilamente em uma semana de serviço. Mas vamos supor que você trabalhe só nas horas vagas e consiga assim fazer e vender as 85 formas em um mês de trabalho. Não seria nada mal, né? Você ganharia mais de R$ 4.000 em um único mês. É bem mais do que o salário de muita gente por aí, não acha? Pois digo para você com toda certeza que isso é possível, ainda mais porque esse setor está pouco explorado. A hora de entrar nesse negócio é agora. Mas você deve estar pensando, eu não tenho dinheiro para começar, como vou comprar o silicone? Não se preocupe, vou te dar aqui uma dica de ouro. Basta que você tenha um cartão de crédito onde possa comprar os produtos. Vamos supor que você compre R$ 100 de silicone e fabrique dois moldes. Comprando no melhor dia do cartão, você terá 40 dias para pagar a fatura. Eu tenho certeza que nesses 40 dias você vende tranquilamente as formas que fabricou. Se vender as formas a R$ 100 cada, você fatura R$ 200. Aí é só você pagar a fatura do cartão e comprar mais silicone. E assim vai começando o seu negócio. O tamanho do investimento é você quem faz. Claro que quanto mais silicone você puder comprar, mais irá lucrar. Além de lhe ensinar a fazer a forma, vou te ensinar também várias maneiras de vender suas formas facilmente. Juntos vamos colocar as formas à venda nos maiores sites da internet. Além de tudo isso, irei te dar toda a assistência que precisar por e-mail e pelo nosso grupo do Facebook onde trocamos ideias e experiências. E não para por aí, eu confio tanto nesse curso que se você não gostar do conteúdo desse treinamento por qualquer que seja o motivo, eu lhe devolvo o seu dinheiro sem nele questionar. É isso mesmo, é satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Como falei anteriormente, a hora de entrar nesse negócio é agora, pois a concorrência ainda está baixa. Eu também não sei por quanto tempo conseguirei deixar esse curso no ar, pois estou recebendo uma forte pressão de quem já fabrica os moldes, pois eles não querem mais concorrência no ramo. Então se você deseja começar a ganhar dinheiro com moldes de silicone, eu te convido a clicar agora mesmo no botão aqui abaixo desse vídeo e adquirir esse treinamento. Mas atenção, não espere para depois, porque eu fiz apenas 150 cópias desse curso e já estão quase acabando, então garanta já a sua vaga. Ah, fique tranquilo, você pode pagar parcelado no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário com total segurança da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do mundo. Após a confirmação do pagamento, você recebe em instantes e de forma automática todo o conteúdo do curso em seu e-mail. Agora é com você, dê o primeiro passo que eu estarei lá dentro do curso lhe aguardando para te ensinar tudo sobre moldes de silicone. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!